Ah, eu não quero é ficar sozinha. Ah, eu já experimentei o gosto da solidão, meu filho, e dói muito. É, mãe. É, dona Marta, então eu não entendo mesmo, viu? Bem, isso não significa muito, né? Eu não entendo muita coisa. Não, meu filho. Eu achava que as pessoas só ficavam juntas porque... tinham coisas boas pra dividir. É. Mas não é bem isso, né? Não, é assim. Ô, meu filho, peraí. Eu não tô dizendo que eu tô tomando uma atitude certa... com relação ao antenor. Eu não tô falando que o antenor é a solução. Meu filho, eu não sei nem se ele volta. E se ele voltar? Eu vou fazer tudo pra segurar ele aqui em casa. Eu vou fazer tudo pra segurar ele aqui em casa. Cinco milhões de cruzeiros para aquele senhor. Cinco milhões de cruzeiros. A senhora está interessada em rebater? Cinco milhões e cem para a senhora de vermelho. Nossa, deve ser biardária. Atenção, vou bater. Dou-lhe uma. Tudo preparado. Agora é só esperar. No que a Yolanda abriu a porta, a gente... Explode tudo. Gente! Será que vai dar certo? Deixa comigo, deixa comigo. Vai ser assim. Vai dar certo. Vai. Ô, rapaz, até me assustou. Isso não é nada. Perto do suso que você vai pregar na vizinhança inteira... quando aquilo lá explodir, né? Ah, Antônio, deixa de ser morreca. É uma bombinha à toa, Antônio. Bombinha? Você praticamente pôs um arsenal na mão desses meninos aí. Olha, o caso é o seguinte. Não, não, o caso não é o seguinte coisa nenhuma. Logo você que vive dando conselho, pregando responsabilidade e precaução. Ô, Antônio, essa menina, a Yolanda, mexeu com o meu ponto fraco. Um fogueteiro não se faz da noite pro dia. Se nasce. Lá veio você com essa história, né? É verdade, Antônio. O fogueteiro, via de regra, é filho de outro fogueteiro. Não é pra qualquer um, não. Deixa de farol, ô mané fogueteiro. Ainda se fosse o dia de São João, vai lá, né? Ah, escuta, Antônio, é por causa do Álvaro. A pessoa mais querida daqui. Ou você prefere que ele vá embora de vez? Escuta, aquilo lá é pólvora. E pólvora é pólvora, entende? Estoura! Cinco milhões e duzentos. Cinco milhões e duzentos mil cruzeiros. Quem dá mais? Quem dá mais? Cinco milhões e trezentos para a senhora de vermelho. Cinco milhões e trezentos? Eu vou bater, hein? Dou-lhe uma. Claro, padre, padre. Esse leilão não pode acontecer. Aqui está a petição do embargo de terceiro, carimbada e assinada pelo juiz Alvarela. Não, 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 não. Aqui está. Ordem! Não é possível, não é possível. Eu nunca me sinto. O leilão foi tão emocionante. O leilão foi tão emocionante. Eu quero ver. Esfrega na cara dela. Tudo procede. Não é possível, Evaristo. Passa alguma coisa. Esse leilão não pode parar. Sinto muito, dona Fausto. Sinto muito. Ai, nós conseguimos, papai. Nós conseguimos. Eu sinto muito, dona Fausto. Isso é uma ordem oficial para assustar o leilão. É, tem até aqui. Oficial de justiça. Por favor. Deixe-me ver. A sua dívida é com Álvaro. A casa é das meninas. É. Está assinada pelo juiz Melo Alvarela. Eu sinto muito, minha senhora. Mas o leilão é inexequível. Ai, eu vou lá fora. Eu vou lá todo mundo. Eu quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver. É terrível descobrir que não é Deus, não é, Tia Fausto? Como é que eu nunca soube? Antes que a senhora o queime.